Bom dia e bem-vindos ao programa Bom Dia de Gente da Nossa. É um prazer estar convosco para apresentar este programa até às nove e meia da manhã. Obrigada às pessoas que já estão connosco desde as oito horas, onde tiveram a ver o programa de Gente da Nossa. Agora vamos aqui apresentar os primeiros segmentos do programa Bom Dia. Este programa é apresentado por Local 183. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores e obrigada pela sua companhia. Neste nosso primeiro segmento do programa Bom Dia de hoje, vamos continuar a apresentar o documentário sobre o Volcão da Água, ou seja, as furnas na ilha de São Miguel. Quando se usa a designação de hidrópole tem a ver com a riqueza em águas. E aqui o maior não é necessariamente a ver com uma maior área onde existe diversidade de águas, porque o território aqui das furnas é relativamente pequeno. Estamos a falar de uma área de poucos quilómetros quadrados e em muitas partes do mundo haverá áreas muito mais extensas. Aqui o maior significa de maior diversidade. O que é que isso significa? Num território relativamente pequeno, nós temos uma grande quantidade de águas, além de grande quantidade temos uma grande diversidade. Nós temos águas quentes, temos águas frias, temos águas sulfúrias, temos águas férreas, temos águas clortadas, temos águas sódicas, ou seja, num território de pequena dimensão existe uma grande diversidade de tipologias de águas e há essa diversidade que não é fácil encontrar no mundo inteiro. Porquê? Porque no mundo inteiro essa diversidade vai implicar seguramente recorrermos centenas ou milhares de quilómetros. Aqui em centenas ou alguns milhares de metros nós temos toda esta riqueza reunida num ponto, ou seja, temos quase um hotspot de variedade de águas e é isso que justifica esta, se quiser, esta designação de hidrópole das furnas. A diversidade da água que nós temos, a água é a mesma no início, mas o percurso que ela faz entre o solo é muito diferente. E o solo nas furnas é tipo um mosaico, tem várias camadas. Quando nós pensarmos em três dimensões, são todos aquifres suspensos, mas se pensarmos num aquifre que está a 40 metros e um aquifre que está a 200 metros, o percurso é completamente diferente. O percurso ao ser diferente, o enriquecimento a nível de minerais é completamente diferente, ou seja, a química fica diferente. A rapidez com que é feita a extensão do fluido também altera essa química e altera a temperatura. Se é uma migração muito mais lenta, que tem menos gases, acaba por arrefecer muito mais e perde também parte dos minerais que transporta ao longo do percurso. Portanto, a diversidade que nós temos prende-se com estarmos num solo que tem um mosaico de características, termos vários aquifres que não são um único, e que por isso mesmo estão a diferentes profundidades no solo. Essa profundidade, essa tridimensionalidade, dá-nos um grande diversidade. Essa diversidade é de fato fabulosa. Os efeitos sobre a saúde humana, eu acho que devem ser estudados e explorados das diferentes águas. Acho que falta essa vertente nas águas. Sabe-se mais ou menos da mineralização, as características de cada uma. Sabe-se muito pouco da geologia global, do aporte de onde vêm as diferentes águas e de como surgem as diferentes águas à superfície, e menos se sabe dos efeitos dessa água quando consumida sobre a saúde humana. Dos efeitos benéficos à partida têm sempre que a hidratação, mas outros potenciais efeitos, nomeadamente quando falamos das águas gaso-carbónicas que há anos são associadas a benefícios para a saúde. Esta diversidade de composição traduz uma diversidade de usos, e isso também é relevante. E isso é uma riqueza também. Claro, porque essa riqueza que hoje em dia, devidamente sustentada do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, pode ser uma mais-valia extrema para o termalismo das furnas, que é isso que hoje em dia se procura dinamizar, que é associado ao saber empírico, que é a utilização empírica das águas. Há um número enorme de receitas, receitas baseadas na sabedoria popular, mas que têm algum fundo também científico, porque se as pessoas usavam e se estava certo, na realidade é porque aquelas águas tinham algo de bom. Por isso é que mais tarde foi construída uma... a Câmara de Vila Franca construiu uma pequena casa termal, que depois foi melhorando e foi-se reestruturando, e as pessoas vinham dos mais diversos lugares da ilha durante 22 dias, recorriam às termas das furnas para essencialmente fazerem curas de, portanto, reumatismo, ou, por exemplo, já problemas de pele, essencialmente acne, pressurias, eczemas, as inalações eram aproveitadas para problemas também de furo respiratório. Associar este saber empírico a um saber científico, e isso só é possível através do estudo das águas, designadamente na componente médica, que é saber a aplicação desta água, interna ou externa, que efeitos têm e comprovar esses efeitos. É isso que hoje em dia se procura para tornar ou valorizar mais as águas das furnas. Portanto, e isso é uma realidade. O termalismo, as águas termais, são de facto benéficas para a saúde. Hoje não há dúvidas, até porque existe um mecanismo legal, que é o chamado a qualificação das águas. Imagens muito bonitas, conversas também extremamente interessantes, com informação muito, muito boa, coisas que eu também não conhecia, não tinha conhecimento sobre este volcão da água. Vamos continuar este segmento já para a próxima semana, aqui em Bom Dia. Agora os primeiros bons conselhos. Voltaremos em pouco tempo. Minha Arte! Minha Arte! Minha Arte! Mesmo numa reunião pequena, o vírus mortal Covid-19 pode contagiar alguém que ama. Até todos serem vacinados, fiquem em casa. Poupe vidas!